Eu Quero Tchu Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o Tchá-Tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz o verão, vai pegar Então faz o Tchá-Tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchá Eu Quero Tchá, eu quero Tchá-Tchá-Tchá Eu Quero Tchú Eu Quero Tchá Eu Quero Tchá-Tchá-Tchá Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o Tchá-Tchá-Tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz o verão, vai pegar Então faz o Tchá-Tchá-Tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchú Eu Quero Tchá-Tchá-Tchá-Tchá-Tchá Eu quero chá 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 Eu quero chá